Eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor Hoje de volta aos vídeos factuais aqui no canal Hoje, terça-feira, dia de falar sobre esta belezura aqui Esta camisa do Fluminense O modelo novo, postei lá no Instagram Postei até sem querer uma foto já com essa camisa nesse final de semana E a galera comentou muito Ah, você já tem a camisa, onde é que você conseguiu e tal, você ganhou e tal Vou esclarecer isso tudo e fazer uma análise também sobre essa camisa Em homenagem ao modelo de 95 Aqui hoje no canal Se inscreve aqui embaixo, aperta também no like Você vai me dar uma moral muito grande, olha aí ó Isso é exclusividade total É vídeo exclusivo porque só o Raiz Tricolor tem essa camisa aqui em mãos hoje Para poder fazer antes do lançamento esse vídeo aqui, beleza? Então dá aquele like que vai dar aquela fortalecida boa aí no canal E também não se esquece do Padrim Padrim do Raiz Tricolor está aparecendo aqui embaixo Você vai lá no Padrim, colabora, apoia lá com 10 reais ou mais mensais Vai participar do grupo de WhatsApp do Raiz Tricolor E claro, sempre lembrar, você financia o Raiz Tricolor É você que mantém o canal ainda ativo E quem é Padrim tem conteúdo especial Por sinal, nessa semana vai sair mais um dos vídeos especiais Só para os Padrims Vai sair ele por volta de sexta ou sábado Então quem é Padrim tem direito a conteúdos especiais e mais produções Quem é Padrim, por sinal, já sabia, já tinha visto foto E parte da minha análise sobre essa camisa aqui E desde o último sábado, Padrim tem exclusividade Então você vai lá, apoia o Padrim Participa do grupo de WhatsApp do Raiz Tricolor, beleza? Bem, agora sim, falando da camisa Eu vou segurando ela aqui, porque eu vou mostrar algumas coisas Depois eu vou colocar a camisa no corpo Essa camisa aqui foi lançada na última quarta-feira Ela... vale a pena contar essa história Na última quarta-feira eu estava ali muito bem Quando eu olho... opa... no WhatsApp Recebi, ó, divulgaram a foto da nova camisa Veio aquela foto bonita, que é essa que você está vendo aí na sua tela agora Da Under Armour divulgando E aí chegou a notícia do Globo Esporte.com Eu achei bem estranho e tal Mas falei, do nada, pô, ficou muito bonito Achei lindíssima, lindíssima aquela foto Primeira foto, achei sensacional, muito bonita mesmo E aí lá no grupo dos consultores A gente já estava falando o quão bonita era essa camisa A recepção muito boa mesmo, sensacional E aí começaram até alguns... botarem algumas fotos da camisa numa vitrine E aí falou, ué, a Under Armour falou que o lançamento é só no dia 25 Como que já tem foto de camisa na vitrine? E aí, com algumas fontes, eu fui descobrir depois o que aconteceu E até uma coisa que o Vitor, velhíssimo lá do canal Sem Habilidade Acabou passando por isso, porque aconteceu no mesmo shopping em que ele trabalha A camisa, uma loja do Rio de Janeiro Que agora eu confesso que nem lembro o nome da loja Mas ela furou o negócio Porque ela recebeu a camisa, botou na vitrine, botou o preço e botou pra vender Não esperou a data de lançamento oficial da Under Armour E aí o que aconteceu? Quando alguns tentaram ali comprar, meio que indagaram Então a Under Armour veio em cima e cancelou a venda Só que aí a foto já estava tirada E como era uma foto ridícula, muito mal tirada Que poderia denegrir a camisa, né? E assim como muita gente depois... eu não tinha visto essa foto Muita gente depois veio falando Pô, quando eu vi a foto da vitrine, achei feia Mas com essa da divulgação eu achei sensacional Então a Under Armour adiantou esse anúncio do lançamento Pra logo pra essa quarta-feira, pra poder... pra quarta-feira passada, né? Na verdade, pra poder já acalmar o torcedor de que a camisa era muito bonita mesmo E agendou esse lançamento pro dia 25 Data do jogo de volta contra o Santa Cruz, né? A próxima quinta-feira Vão começar as vendas delas em... em lojas, né? Mais especificamente falando Nas lojas, tanto online quanto... Vai começar as vendas dessa camisa aqui E aí você deve estar se perguntando, né? Como que eu já tenho essa camisa aqui? Depois eu vou falar sobre isso Primeiro eu vou falar sobre a camisa mesmo, né? Vale destacar, essa camisa aqui ela tem uma referência Como eu já falei aqui no vídeo, uma referência muito clara A camisa do título carioca de 1995, né? Ou do gol de barriga Se for pegar pra reparar, ó As listras muito mais grossas A manga aqui também, ó A lista grossa E com a lista branca fininha A lista grenar e verde bem mais grossa Um tom de grenar bem mais escuro Um tom de verde bem diferente também do padrão, né? Habitual E que eu, por sinal, acho muito mais bonito Esse tom de verde aqui Deve ter algum nome aí que eu não conheço pra esse verde Verde musgado Sei lá, que mistura de verde musgado Não sei Mas é uma camisa que as cores me agradaram muito O modelo da camisa me agradou muito É muito bonito Uma coisa que talvez agradou muito algumas pessoas E outras foi o motivo do porém, né? Poxa, gostei muito, porém Não tem nada Foi a questão da gola Porque ela tem uma gola polo Eu não classificaria como uma gola polo mesmo Porque ela não é muito grande Ela é uma gola, quando eu colocar vocês vão perceber melhor Que ela não é tão grande, tão grande Mas é a volta de um modelo de gola polo Se eu não me engano O último que a gente teve Foi ali em 2008, 2009 Agora eu não vou lembrar exatamente o ano Mas eu acho que foi o modelo de 2009 e 2010 Foi o modelo que a gente foi campeão brasileiro Até com essa camisa Que era a camisa tricolor Era de gola polo Não me lembro agora de cabeça rapidamente Algum outro modelo que tenha tido E pra mim, pelo menos, eu achei interessante Porque é o primeiro que eu tô podendo ter Nesse modelo, né A camisa não é tão quente As camisas do Under Arm Tem por características serem bem frescas, né Assim como essa também É mais uma delas Que é muito fresca Então não esquenta tanto assim não E dá um charme muito maneiro E torna essa camisa aqui mais bonita ainda Uma única reclamação, né Que é sobre o material Aí, pra quem viu o meu vídeo Da análise da camisa azul Fluminense Viu que eu elogiei muito Que o material tava muito mais resistente Etc Esse daqui voltou a ter Aquele mesmo problema do material Justamente dessa camisa aqui Que eu tô vestindo Que é aquele problema do Não sei se vai dar pra ver na câmera Mas quando eu estico Ele fica branco O que meio que mostra Que a camisa não é tão, tão, tão resistente Esse daqui tá até Tá melhor do que o anterior Ele tá ficando mais branco Eu tô puxando com mais força Mas na parte verde não fica tanto Porque ele parece ser mais resistente Do que o dessa Garená Mas não é na mesma coisa da azul É óbvio que quanto mais resistente o material Pelo menos nesse material da Under Arm Mais resistente Mais quente é a camisa Então essa camisa é muito fresca Mas também Ela peca um pouco No sentido da resistência dela Espero que Que eu esteja errado Nesse ponto De que ela dure bastante E agora eu vou colocar Pra vocês verem mais ou menos Como fica no corpo E aí agora já com ela No corpo Dá pra ver de que Veste bem pra caramba Eu gostei muito dessa camisa Eu já tinha gostado Dessa camisa Quando eu vi a imagem E agora então Eu gostei mais ainda Depois que eu botei ela no corpo Tanto que quem viu as minhas fotos lá no Instagram Viu que eu usei ela de vários dias seguidos Inclusive tô usando aqui de novo agora pra gravar Vale muito a pena a camisa Aquele porém ali Que eu coloquei Na questão da resistência Pelo menos até agora Enfim Acredito também Que não seja Não é algo gritante De olha quão frágil é essa camisa Não É realmente Ela é muito boa É resistente Mas é mais frágil Do que a azul Que é uma camisa armadura mesmo É perfeito Bem Como você tá se perguntando aí Provavelmente né Tá até agora se perguntando aí Como que eu consegui essa camisa Antes da data de lançamento Então Pra quem me acompanha lá no Instagram Viu aí que eu Nesse final de semana Eu tava de férias Tava lá no Espírito Santo Por sinal Um abraço aqui ó Pro seguidor lá do canal Que trabalha Sabor de Campos O nome da Do negócio Pra quem passa ali em Campos Dos Goitacazes Tem aquelas lojinhas ali Que vendem doce E etc E ele parou lá Conheci o canal Me deu esse churrisco Que maravilhoso Que eu vou comer depois Não peguei o nome dele Mas enfim Comenta aí embaixo Se foi você Eu lembro do seu rosto E também agradecer Ao Diego Eric Que foi quem Lá quando eu tava lá em Vitória Ele me mandou mensagem E disse Cara você tá aqui em Vitória Tava em Vila Velha na verdade Ele mandou Olha Então Tem uma loja Que eu não vou falar o nome aqui Porque eu sei o nome Mas eu não vou falar Porque não patrocinou o canal Eu até conversei Pro cara patrocinar Fazer ali alguns videozinhos Fazer um cupom de desconto Mas o cara não fez Então perdeu Falou Na tal loja Tá vendendo Eles não botaram na vitrine Mas se você chegar lá E perguntar A vendedora E aí Você tem esse modelo Aqui da camisa fluminense Ela fala Hum tem E aí Vai lá dentro Busca e te vende Mesmo antes do lançamento Então eu fui nessa loja Fiz a compra Por sinal Se a Under Armour Tiver vendo isso daqui Nelinho da Under Armour Tiver vendo isso daqui Quiser mandar Alguma camisa assim Como fez a da Azul Pode mandar Que eu vou fazer Um sorteio E os padrinhos vão adorar A camisa Então pode mandar aí Que tem certeza De que o canal Vai receber de braços abertos Para poder fazer um sorteio Para os padrinhos Então eu fui lá Comprei a camisa E por isso Eu já tinha antes do lançamento Essa loja deve ter vendido Mais umas 3 ou 4 camisas Não deve ter vendido tanto E perdeu Uma belíssima oportunidade De ter o seu nome aqui Falado Para todas essas Milhares de pessoas Aqui no Raiz Tricolor Deu mole jovem E se você sabe Qual é a loja Você pode ir lá E comprar a sua Nessa quarta-feira Se você não sabe Qual é a loja Vai lá Underline Diego Eric Arroba Underline Diego Eric Eric normal Com CK E pergunta ele aí Que ele vai lá E te fala o nome da loja Mas se ela tivesse patrocinado O canal Seria muito melhor para ela Então é isso Análise da camisa Saindo o vídeo Aqui nessa terça-feira Nessa quarta-feira Tem giro de notícias Para falar de tudo O que aconteceu Nesse final de semana Vamos falar de Kelvin De Guilherme De Matheus Gonçalves Marlon O goleiro lá do Operário Simão Enfim Falar de tudo isso Nessa quarta-feira Porque quinta tem Santa Cruz E Fluminense A volta da Copa do Brasil Muito obrigado a todos Salvações Tricolores E até a próxima Valeu Cara Você já viu que aqui do lado Tem dois vídeos Que provavelmente você não viu Esse daqui de cima É o envio mais recente Que eu fiz E esse daqui é um vídeo especial Que o YouTube separou Só para vocês Se você não é inscrito Olha aqui embaixo Aperta no botãozinho No escuro do Raiz Tricolor Se inscreve E me dá essa moral Beleza Muito obrigado por ter assistido Até o final E continue apoiando o Raiz Tricolor